Olá meu povo, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui trazendo mais uma videoaula Hoje recordando esse lindo sucesso da dupla João Mineiro e Marciano Volto amanhã Essa música vai para o meu amigo Altamir Que solicitou ela aqui em especial Estou trazendo ela hoje aqui no canal Você também pode solicitar a sua música, a sua videoaula Aqui pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo A gente pode estar conversando aí Faça um precinho bem legal Pra trazer a videoaula que você quer ver aqui no canal, beleza? Toda semana tem videoaula Mas quando o pessoal solicita aí Eu trago uma exclusiva, valeu? Então vamos acompanhar ela aqui Ela está no tom de Sol maior Então vamos usar o acorde do Sol Do Ré e do Dó O pessoal me pede aí, às vezes me comenta Que eu uso os acordes aqui invertidos Então dependendo da música Da forma com que vai utilizar Eu uso ele aqui pela tônica Sol, Si, Ré, por exemplo E aqui também na inversão Ré, Sol e Si Pra facilitar aqui pra mim Pra fazer essa mudança aqui Dependendo da música eu uso aqui Eu uso aqui Vale a pena aí o pessoal trabalhar as inversões E descobrir qual é a melhor forma Pra executar aí a sua música Escala de Sol maior Vamos usar toda ela em terça Então nós vamos partir Embora em Sol, né? Mas ela vai partir aqui Na terça de Ré com Fá sustenido Vamos usar o Mi com Sol Fá sustenido com Lá Sol com Si Lá com Dó Si com Ré Dó e Mi Ré e Fá sustenido Mi e Sol Então nós vamos usar aí mais de uma oitava Pra gente poder fazer ela Vai começar aqui no acorde do Sol Na mão esquerda Ao finalzinho eu vou trazer bem a colocação Onde que muda os acordes, tá? Então primeiro a introdução Ela vai partir aqui do Fá sustenido e Ré Primeira parte Então você pode praticar aí a tua terça, né? Devagarinho A próxima vai começar também aqui Perceba que eu não toquei Sol e Si Eu pulei ele Beleza? Primeira parte Aí ele vai lá pra oitava de cima Mi com Sol Ok? Vamos até aqui Toda a primeira parte A segunda Ela vai ir até um momento Igual à primeira Então a primeira parte aqui Da segunda parte, né? Vai ser igual Até aqui Até aqui é igual Tá? Então a segunda parte Aqui ele vai fazer assim Vou fazer uma vez Pra terminar Então essa segunda parte Devagarinho Aí ele sai aqui Do Sol e Si Para o Dó e Mi Si e Ré Fazer as duas Ok? Então essa é a nossa intro Vou mostrar agora também Vou mostrar agora também Os acordes da mão esquerda Sol maior Pra iniciar E ele chegando aqui No Lá e Dó Ele já vai mudar Para o Ré Ré Beleza? Aí vai para o Ré Vai para o Dó Volta para o Sol Volta para o Sol De novo Segunda parte Percebe que na segunda parte Nós não temos o acorde Do Dó Na mão esquerda Tá? Então vou fazer devagarinho Dá para você cuidar também Agora a mudança Da mão esquerda Como é que ela vai alternar Junto com a mão direita Ok? Então para você fazer a colocação Da mão direita Eu utilizo aqui O dedo 1 e 3 2 e 4 3 e 5 1 e 3 2 e 4 3 e 5 A mesma coisa aqui 3 e 5 1 e 3 2 e 4 3 e 5 Então a tua mão fica bem dividida Bem facinho Para você encaixar a introdução Talvez essa parte Que seja mais difícil Mais um pouquinho de prática Você já vai estar executando ela Beleza? Vamos fazer mais uma vez Aqui com o ritmo E depois vou deixar o ritmo Também só ele Sem eu estar fazendo Para que você possa fazer Ela já Se você está Penteado aí Beleza? Vamos junto E depois vou deixar o ritmo É isso aí pessoal Você que já é inscrito no canal Eu não me canso de agradecer E você que é novo por aqui Deixe seu like Seu comentário Aí se você gostou Nessa música linda Do João Mineiro E Marciano Eu volto amanhã Que foi aí Para o meu amigo Altamir Nos vemos por aqui Grande abraço Para vocês Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau